E a gente abre a edição de hoje falando de colheita de café em Minas Gerais. Eu estive em uma propriedade em Varginha, no sul de Minas, e o cafeicultor relatou que está com atraso nos trabalhos. Outro problema encontrado foi a desigualdade na maturação dos grãos. E aí, o que fazer neste momento? Eu conversei com este cafeicultor e a gente traz essa reportagem agora pra você. A história do João Pedro na cafeicultura não é de agora. Ele faz parte da quarta geração de cafeicultores, um trabalho constante que ele gosta de acompanhar de perto. Minha história, desde pequena que na lida aqui com meus avós, pra ser mais exato, tô na quarta geração, começou com meus bisavós. E agora eu tô, a parte da minha mãe, eu tô tomando a frente. E nesse período que eu tomei a frente, foi um desafio pra mim, porque eu sempre tava atrás dali, só observando o que acontecia. Assim que eu tomei a frente, mesmo estando aqui sempre, a gente leva um susto. E café é como se fosse uma criança petitinha, você tem que tomar cuidado com ela sempre. Cada rua desse café da minha lavoura, em média, eu passo 26 vezes por ano. Então eu sei de cabo a rabo qual é cada pezinho de café que tá aqui. Qual que tá doente, o que vai precisar. Eu tenho o monitoramento dela tudo bonitinho. Estamos na fazenda da Anta, em Varginha, no sul de Minas. Aqui as labouras ficam entre 850 e mil metros de altitude. São 14 hectares de área plantada, de Mundo Novo e Catucaí Amarelo. E o cafeicultor segue bem otimista quanto à estimativa para esta safra. Esse ano, como foi um ano que a gente foi grato à chuva, que deu bastante ver na hora certa, nesse ponto de altitude que a gente tá aqui, a gente tá prevendo umas 90 sacas por hectare, nesse ponto que a gente tá aqui, nesse talhão. Atualmente, o que a gente prevê aqui foi em 90 sacas por hectare. Era pra gente ficar mais feliz aí com os 100, mas tá tudo dentro do esperado ali. E a realidade por aqui é a de muitos cafeicultores da região. O atraso na colheita. Segundo o produtor, ele só vai começar os trabalhos em julho. Então, nessa lavoura aqui, tá com previsão pra sair em julho, por conta desse todo atraso que teve. E também tem ocorrência da chuva que vem na hora certa da granação. O grão granou demais, tá bem cheio, tá com muita água. Até ele conseguir eliminar essa água, vai demorar um pouco. Decorrência da chuva na hora certa. Mas eu vejo como um ponto positivo pra gente. Por conta que a granação veio boa. Então vai ter, esse ano, nessa lavoura nossa aqui, vai ter peneira alta. Então, isso aí a gente rende mais na hora de fazer o beneficiamento do café. Outro problema é a maturação desigual dos frutos. No mesmo pé, é possível ver grãos verdes e maduros. Um desafio para o cafeicultor. Isso aí vai ser um probleminha. É como se fosse um jogo de xadrez pra gente aqui. A gente vai ter que criar estratégias pra colher. No caso aqui, com a colheita mecanizada, a gente pode passar a colheitadeira apanhando só a parte superior da planta, que vem, como se diz, o teto da planta, que tá com a porcentagem toda madura e já quase seca. A gente passa apanhando essa parte. Assim que a parte inferior da planta, a saia dela, fazer a maturação, a gente passa colhendo a parte de baixo. Essa lavoura aqui tem 40 anos e ainda assim ela está com uma alta produtividade. Só que essa diferença aqui, na maturação dos grãos, com essa intensidade, é a primeira vez que o cafeicultor está vendo. A colheita vai ter que ficar pra mais tarde. Então, esse ano aqui, a gente nunca teve uma ocasião que teve tanta incidência de grãos verdes a esse período em junho já. Então, a parte inferior da planta, a gente pode observar que ela está muito enfolhada. Com isso, dificulta a entrada de raios solares ali, impedindo mais a maturação do grão. Isso vai decorrer um atraso na safra, na parte inferior da planta. A preocupação é que este atraso na colheita, por conta da maturação desuniforme e uma possível geada em julho, traga prejuízos. A minha preocupação é a qualidade do café, mas também preservar a lavoura. Porque esse é um ponto que o fruto, esse ano, pode estar até, como se diz, garantido. Mas a lavoura, se a geada vir, não vai estar garantida. Desafios constantes na cafeicultura, mas que não desanimam o produtor. O desafio da cafeicultura em si, não só da cafeicultura, mas do agronegócio, eu acho, que é o desafio do tempo. A gente depende inteiramente do tempo. Como se diz, investimento de alto risco. O que a gente não tem como prever, se vir uma geada, não tem o que fazer, é alto risco. Mas o que a gente consegue fazer é ir manobrando, ver a lavoura, como vai reagir. Todo ano a gente elabora estratégias novas. Como eu disse no começo, é um jogo de xadrez. A gente tem que mexer as peças certas na hora certa. A gente tem que mexer as peças certas na hora certa. A gente tem que mexer as peças certas na hora certa. A gente tem que mexer as peças certas na hora certa. A gente tem que mexer as peças certas na hora certa.